Um que chama bastante atenção é a questão do mercado de trabalho, no mercado de tecnologia, e aí isso, enfim, inclui mercado de tecnologia como um todo, a gente fala, né, de cripto, de startup, que ir lá nos Estados Unidos e até em alguns outros lugares, mas começou a dar uma freada, assim, né, eles começaram a anunciar que iam congelar a contratação, algumas, as menores, né, que nem você falou, esse cenário do venture capital, tudo isso tá muito associado às startups mais iniciais, que ainda não deram resultado, essas já falavam mais em demissão, não só em congelar contratações, até dei uma pesquisada, assim, muitos economistas, especialistas não chegam a dizer que essa desaceleração é um grande problema, que, na verdade, o mercado tá saindo de um cenário de hipercrescimento pra uma coisa mais de crescimento eficiente, eles tão tendo que repensar como fazer, então, tem um momento de pensar como crescer, né, acho que antes era o crescer a qualquer custo, um professor até da UCLA que falou isso, antes eles tinham que crescer a qualquer custo e agora não é a qualquer custo, né, tem que ter algum raciocínio de como isso é feito, então, isso tem gerado algumas startups no momento de reorganização, e aí, principalmente, quando eles falam, eles falam do cenário americano, e aí não só relacionado, né, ao aumento de juros que gerou um impacto na capacidade deles de se financiar, mas também estão falando desse pequeno problema aí, né, no momento de contratações no mercado de tecnologia, porque com a inflação muito alta, as que estão mais associadas ali com produtos mais associados ao consumidor, a tendência é que as pessoas comprem menos, então eles estão prevendo momentos mais difíceis, então estão se reajustando, mas apesar de não ser, né, esse momento, assim, pelo menos as análises que eu vi não colocavam como algo muito disruptivo, mas uma adequação, porque expandiu muito na pandemia também, de qualquer forma, é um momento que está sendo repensado, né, antes, ainda, durante a pandemia, até porque o mundo foi para o digital, então, foi o mercado de tecnologia, teve um aumento de demanda muito grande, teve um boom muito grande de contratação, e agora o que estão fazendo é que está se reajustando, e o cenário econômico não ajuda, então eles estão ali estabilizando e se reorganizando, então não, não, pelo menos os americanos não pareceram estar muito assustados com isso, só apontaram que é uma nova realidade para o mercado, que as pessoas têm que absorver, porque se antes estava muito, muito aquecido, agora está se ajustando a um novo momento, né, e a gente chegou a falar disso, é, desse momento muito, de muita demanda por profissionais de tecnologia, essa demanda, não acham que vai passar, os especialistas falam, não é que não vamos precisar desses profissionais, né, então eles tentaram amenizar essa expectativa de que, olha, ainda precisamos desse pessoal, a gente está só se reorganizando, então a gente até vai botar aqui em algum lugar, é, um vídeo sobre o mercado de trabalho até específico de cripto, mas como é visível, a gente tem acompanhado o mercado de tecnologia, como ele está evoluindo, o que está acontecendo, as mudanças, então para continuar vendo, sabendo o que está acontecendo, se inscreve no canal, ativa o sininho e até semana que vem. Tchau, tchau, gente!